Ae, se liga só, liga porque encormenta esse meio, ó Mas os irmãos já deram papo, deram toque no radinho E o funk aqui no Rio, mano, é ser alfinido O papo aqui já é reto, não quero falar mais nada O funk quando toca anima, rapaziada, o cara tá preparado Você vai correr perigo, se bater de frente com o funk Você vai ficar, porque o bagulho é louco Aqui temos nosso lema, o nosso funk tá tocando E pede aí, a encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda E tá botando pra cantar, é encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda Aqui ou em qualquer lugar, vindo ainda, não acredita Eu vim pra te falar, porque o funk tá tocando aqui Em qualquer lugar do Rio, na zona oeste, na zona norte, a zona sul Nosso funk tá tocando, tem ouro a morena, e ouro azul É encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda Aqui ou em qualquer lugar, é encomenda, encomenda O funk vai esculachar, encomenda, encomenda Mas os irmãos já deram papo, deram toque no radinho Que o funk aqui no Rio, mano, é ser alfininho O papo aqui já é reto, não quero falar mais nada O funk quando toca anima, rapaziada O cara tá preparado, você vai correr perigo Se bater de frente com o funk, você vai ficar Porque o bagulho é louco, aqui temos nosso lema O nosso funk tá tocando E pede aí, a encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda E tá botando pra cantar, é encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda Aqui ou em qualquer lugar, se tu ainda não acredita Eu vim pra te falar, porque o funk tá tocando aqui Em qualquer lugar no Rio, na zona oeste Na zona norte, a zona sul Nosso funk tá tocando, tem loura morena É encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda Aqui ou em qualquer lugar, é encomenda, encomenda O funk vai esculachar, encomenda, encomenda Aí, se liga só, liga porque encomenda é assim mesmo, ó